Olá pessoal bem-vindo e bem-vinda ao canal Amun Invest RBRL11 vale a pena venha saber Então pessoal esse é um fundo de tijolo é um fundo de galpões logísticos na data que eu gravo o vídeo está sendo negociado a R$ 80,77 ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 9,99% ele está sendo negociado a um PVP de 0,79 ou seja 21% de desconto vamos tentar entender se isso é um desconto aí interessante e também o porquê que esse fundo está tão descontado negociando ali 730 mil por dia ele vem com a variação positiva de 26% nos últimos 12 meses então ele já estava mais despreciado e vem se recuperando então no quesito de cotação o que que a gente observa esse é um fundo de base 100 lá nos idos de 2020 ele veio a mercado na base 100 chegou a ser negociado ali próximo de 120 mas desde mais ou menos o mês 8 de 2020 o fundo vem recuando nas suas cotações inicialmente ele caiu para R$ 110 ficou lateralizado próximo a R$ 110 durante o ano de 2021 até mais mais ou menos abril maio e aí o fundo caiu só que ele não caiu ele despencou e aí ao invés de vir para o patamar de R$ 100 ele até passou provisoriamente ele caiu para patamares próximos de 90 próximos de 85 e aí no final do ano 2022 durante o período eleitoral os fundos de tijolos tiveram uma boa apreciação esse fundo recuperou-se chegando quase a R$ 100 mas de lá para cá o fundo entrou de novo na volta para uma nova queda chegando a incríveis R$ 70 então por isso que no último ano fundo vem com essa valorização positiva um desde o início de 2023 o fundo saiu de R$ 70 mais ou menos para incríveis quase R$ 95 mas novamente o fundo entrou em queda voltando para patamares de 90 e agora para próximos de R$ 80 ele vem numa tendência de queda novamente continuando aqui no site o que que a gente observa aqui a gente vai ver algumas informações como o nome do fundo CNPJ é um fundo para investidor geral mandato híbrido ele é de galpão logístico é um fundo de tijolo prazo indeterminado e gestão ativa sobre taxas e vacância a gente vai deixar para ver dentro do relatório lá a gente vê isso melhor ele conta com mais de 15 mil cotistas mais de 6 milhões e 600 mil cotas emitidas ele vale atualmente R$ 101,71 e tem um valor de mercado de 680 milhões e ele entregou de dividendo aí no último rendimento anunciado R$ 0,65 continuando no site aqui a gente vê agora informações como o yield médio do fundo então a gente vê que atualmente o yield médio do fundo está nessa casa de 0,80 e os três últimos dividendos o yield médio foi de 0,80 0,74 e 0,77 nominalmente o que que a gente observa fundos de tijolos a gente busca duas coisas e a sua cota ela valha cada vez mais e com esse fundo ele ele está estabilizado ainda na base de 100 reais a gente viu que ele ainda vale 100 reais e a gente busca que os dividendos sejam crescentes e com o passar do tempo vai ter no aumento dos dividendos ele vai crescendo e com esse fundo o fundo infelizmente não tá nesse cenário a gente vê o seguinte que o fundo veio no crescente nos seus dividendos chegando a incríveis 80 centavos mas ele reduziu bastante para 60 centavos de novo começou a ter um aumento reduziu de novo para 60 centavos ele veio numa alta aqui essa alta aqui pelo que eu vi do relatório ela é justificada pela venda de um um ativo e agora ele novamente voltou e recuou então o que que a gente observa que o fundo estava entregando 65 centavos antes ó 67,65 conseguiu entregar durante um período 72 centavos e agora ele recuou novamente para 65 centavos dia 7 de março o fundo pagou no dia 14 de março essa quantia de 65 centavos continuando aqui no site a gente vê a rentabilidade do fundo e aí a rentabilidade nos últimos cinco anos é uma rentabilidade ruim sim só que o fundo tem uma certa defasagem mas ainda assim mesmo com essa defasagem como fundo está muito descontado talvez isso aqui não afetasse tanto a rentabilidade do fundo nos últimos cinco anos apesar desse fundo não ter cinco anos ele vem com rentabilidade de apenas 12,89 por cento enquanto o CDI do período é de 45 por cento a inflação do período é de 33 por cento o IFIX 37 e o índice de doação em 71 por cento ou no quesito de rentabilidade o fundo tá deixando muito a desejar e o pessoal antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal se quiser nos apoiar considere fazer a doação para o PIX o canal amo investe arroba gmail.com qualquer doação é muito bem-vinda nós contamos com clube de membros em todos os nossos canais vai algum dos nossos canais e torne-se membro a partir de 10 centavos por dia 2,99 por mês além de nos ajudar você tem acesso antecipado a vídeos lembrando que esse vídeo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência vocês têm preferência quando pede um vídeo e participa do nosso grupo fechado do telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro essa planilha é muito boa eu acabei de fazer a minha declaração de imposto de renda e o meu tempo foi bem menor do que nos anos anteriores a planilha vai te ajudar a organizar os seus ativos e também te ajuda na sua declaração de imposto de renda é um ótimo produto muito assim te ajuda demais a nas suas tomadas de decisão e você ainda apoia financeiramente tá um produto barato e acessível compre para apoiar o canal nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros e books com muito conteúdo baratos e acessíveis e que pode ajudar imensamente além do vídeo mais comprando os e-books vocês apoiam financeiramente o canal muito obrigado vocês que apoiam e esse vídeo aí foi uma sugestão do Rafa Braga que é membro do canal eu passei ele na frente dos demais vídeos tendo em vista com a solicitação de um membro ele fez o seguinte questionamento Amor teria como atualizar o rbrl 11 obrigado então tá aqui ao vídeo sendo gravado o mais rápido possível aí para o membro e aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial aqui a gestora ela traz as informações a respeito do fundo algumas a gente já viu lá atrás o fundo conta com 13 centavos de reserva na reserva pequena um relatório não tá sempre atualizado último dividendo aqui tá no 67 centavos o fundo conta com cinco ativos e o fundo atualmente ele tem oito por cento de vacância vacância financeira e sete por cento de vacância física continuando aqui a gente vê a linha do tempo então lá em dois mil e vinte o que que eles foram adquirindo a cada emissão que que eles foram comprando né e nesse meio do caminho teve uma venda é um fundo vender o galpão itapevia aqui ó esse aqui de baixo e nesse meio termo ele comprou um percentual bem pequeno aqui desse CL imigrantes que ele está em desenvolvimento percentual bem pequeno mesmo aquisição minoritária do CL imigrantes em São Bernardo do Campo depois a gente vai ver que isso aqui ele comprou se eu não estiver enganado dois por cento quase três por cento aqueles em trazer comentários do gestor essa parte eu vou pular mas se for do seu interesse o fundo recomendo que você lê essa parte com atenção e nessa parte aqui eu faço questão de ler para vocês que fala um pouco do racional porque que o dividendo caiu o fundo distribuiu rendimentos no fundo valor de quatro milhões equivalente a 65 centavos por cota esse valor equivale a um dividendo de 9.34 por cento ao ano com base na cotação de 87 reais uma gente viu que tá menos ainda cotação aí esse dividendo acaba subindo porque é baseado no dividendo né na cotação até dezembro de 2023 a distribuição recorrente do fundo era de 72 centavos este mês a distribuição será reduzida para 65 centavos pois até o final aqui eu acho que eles erraram tá até o final do segundo semestre de 2024 por conta dos recebimentos das parcelas de venda do galpão a última foi recebida em novembro de 2023 a distribuição de dividendos poderia ser estabilizada em 72 centavos a fim de cumprir a distribuição de no mínimo 95% do resultado do fundo do semestre o time de gestão segue buscando ativamente oportunidades então aqui pode ser que eles estejam falando o seguinte como eles venderam o imóvel eles conseguiam distribuir até o final de 2023 72 centavos mas agora o que eles conseguem distribuir a 65 aqui eles falam sobre cenário macroeconômico sobre a questão da curva de juros futuro né e ela começa a voltar a subir apesar da queda da selic então esse é um ponto de atenção aqui ele fala sobre as emissões que os outros fundos de galpão logístico tem conseguido fazer e aqui ele traz a sua DRE demonstrativo de resultado de exercício então como eu disse tá um pouco defasado a DRE deles nós já estamos indo quando eu estou gravando esse vídeo é final de março e quando esse vídeo for lá provavelmente vai ser abril e a DRE deles tá trazendo o resultado lá de janeiro em janeiro o fundo teve como receita cinco milhões do do de locação não teve ganho de capital em dezembro é o ganho de capital que veio aqui foi lá em novembro rendimento de fundos imobiliários cinco mil ganho de capital bruto três mil dinheiro parado em caixa sessenta mil não tem crise e aí o total recebido foi de cinco milhões e cem e as despesas do fundo 579 mil com a com a gestão vacância tava gerando 77 mil de de despesas pesas financeiras alavancagem 268 mil e outras as despesas 58 mil eu vou fazer aqui o cálculo baseado nos últimos 12 meses então a gente vai ver aqui o que que esses 6 milhões e 706 mil representam frente o total que o fundo receitou de 67 milhões a gente trouxesse aqui para janeiro isso aqui seria superior a 10 por cento mas vamos calcular aqui no acumulado dos últimos 12 meses que eu acho mais justo que a gente pega momentos mais mais altos e momentos mais mais difíceis para o fundo vamos pegar aqui ó seis milhões setecentos e seis mil vezes sem dividido por sessenta e sete milhões oitocentos e setenta e três mil a gente observa que a despesa do fundo estou ali 9.88 por cento quase 10 por cento então no quesito de taxa eu acho totalmente tranquilo e aceitável não vi nada assim essas taxas para mim são algo dentro da da normalidade que ele mostra a composição do rendimento né então a gente vê que teve momentos que o fundo fez reserva e momentos que ele começou a utilizar um pouco dessa reserva dele a gente vê que ele usou bastante reserva em setembro usou parte das reservas aqui no final do ano e ele fez reservas nesses meses pode ser isso aqui advindo das parcelas de recebimento da venda do imóvel mais abaixo aqui a gente vê como é que a composição do patrimônio então ele tem aí os imóveis que ele participa atualmente ó 266 milhões extrema esse outro imóvel mais 179 129 90 milhões 42 milhões e aí esse desenvolvimento aqui ó é apenas 5 milhões então ele tem uma participação bem pequena o caixa do fundo é 9.4 milhões e 400 mil valores a receber 7.9 milhões e o total que o fundo tem 732 milhões de patrimônio mais abaixo aqui ele mostra como é que a composição dos passivos ele tem um passivo passivo relativamente pequeno um total de passivo de 46 milhões ele tem rendimento a distribuir e outras situações chegando a 52 milhões mas o que vale vale mesmo é isso aqui ó isso aqui que é a dívida do fundo então essa dívida aqui frente ao total do fundo patrimônio do fundo ela é bem risória né então a gente levar em consideração que outros fundos aí tem 20 30% de alavancagem aqui aqui não chega dá nem 10 então alavancagem assim totalmente tranquila não é nada pelo que eu vi dos resultados não é nada que vai afetar o fundo ou impactá-lo drasticamente aqui ele mostra a estratégia do fundo cor tática liquidez e etc onde a cor é realmente os tijolos ele investe em FIIs liquidez é dinheiro parado em caixa né e desenvolvimento ele mostra o que que é de cada imóvel a estratégia no mínimo 70% do recurso vai estar alocado nisso e atualmente está quase 100% alocado em tijolo tático pode chegar até 30% que são os fundos imobiliários atualmente é não chega a ser nenhum porcento liquidez pode chegar a 20% dinheiro parado em caixa e hoje a gente viu que tá ali algo na casa de 2 3% e para desenvolvimento pode chegar a 30% também é algo bem irrisório seguindo aqui mais abaixo a gente vê o que cada imóvel representa para o fundo é um imóvel de extrema 2 é 36% do portfólio o outro imóvel lá logo em um 24% então aqui a gente vê um por um os fundos imobiliários e representam 0,1 liquidez 1.3% e aquele fundo de desenvolvimento não chega a ser nenhum porcento aí do portfólio do fundo e aqui mais abaixo a gente vê os fundos que que os fundos imobiliários que o fundo investe e os imóveis que ele investe então aqui a gente vê um por um dos imóveis né o o o imóvel em são paulo dois em minas outro em são paulo e outro em são paulo e também a gente vê o que que o fundo tem de participação nesses imóveis então ele é dono de pelo menos 50 porcento desses imóveis ó o portolândia é dono de 90 porcento o portolândia 2 ele é 100 porcento extrema 50 porcento extrema 2 ele é dono de 100 porcento e esse wt log aí ele é dono de 50 porcento e aí desses imóveis apenas um está com vacância o portolândia 2 ele tá com 38 porcento de vacância e os imóveis que o fundo possui ele tem três imóveis triplo a de padrão e dois imóveis padrão B são padrões menores né padrões mais fracos mas ainda assim são bons imóveis bom então pessoal antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo fundo imobiliário nós ainda vamos ver a respeito dos seus imóveis contratos prazo do do fundo e coisas nesse sentido tá antes da gente ver essa parte eu trago para vocês agora formas de apoio gratuito ao canal você não quer ou não pode apoiar financeiramente apoia de forma gratuita e para apoiar de forma gratuita basta simplesmente você deixar o like no vídeo comentar compartilhar se inscrever no nosso canal e ativar o sino tudo isso é de graça mas para gente faz muita diferença nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos se inscreva no nosso canal e nos ajude chegar nessa meta comenta aí para nós o que que você está achando a respeito desse fundo imobiliário você gostou das informações trazidas você tem ele no seu portfólio ou teria tendo em vista todo o desconto que esse fundo possui então a minha situação a respeito desse fundo é o seguinte eu não gosto eu evito investir em fundos da rbr ao contrário de fundos como a rio bravo XP BTG é são fundos que eu não gosto da gestão em si sempre tem um outro ponto de gestão que eu evito investir os fundos da rbr eu acho que eles têm uma performance abaixo de concorrentes entende então assim entre esse fundo e tem outros do mercado eu prefiro outros não vi nada demais em termos de taxa tá bacana em termos de ativos vacância eu vejo tudo tranquilo ele é um fundo ainda assim pouco diversificado né ele tem tudo para crescer e continuar desenvolvendo e conseguindo mais ativos e tal mas eu acabo preferindo outros do mercado o fato assim se a pessoa quisesse posicionar nesse fundo para o longo prazo longo prazo gente é mais de cinco anos cinco sete oito anos daí para frente é eu acredito que no longo longo prazo o fundo tende a recuperar valor aí não vi nada grave nada demais para o fundo está tão depreciado então esse valor dele tende a voltar 90 sem e até ficar acima disso mas isso não não vejo no curto prazo é esse essa essa questão e o fato de eu estar falando isso a respeito do fundo não significa indicação de compra venda uma atenção do ativo e também não significa que ele seja um fundo bom ruim é apenas minha opinião e aí você como as suas conclusões nós temos um canal secundário canal Mufi Infra nós estamos tentando chegar a mil inscritos vai lá no canal Mufi Agro a Mufi Infra e se inscreva já contamos com 567 estamos tentando chegar a mil todos os nossos canais estão em outras plataformas para nessas plataformas siga se inscreva comente compartilhe que ajuda demais eu abro caixa de pergunta frequentemente constantemente lá no Instagram deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez voltando aqui para o relatório a gente vê agora o seguinte e o fundo tem ali 40 por cento de seus imóveis em São Paulo 59 em Minas 25 por cento de seus imóveis só tem um único usuário o resto é em forma de condomínio prefiro esse sistema de condomínio aí os seus contratos são 100% típicos a maioria deles são renovadas pelo IPCA um percentual pequeno ali em GPM e os imóveis são próximos dos grandes centros ele vai ter ali entre 30 e 60 quilômetros dos grandes centros 25% 60 a 90 a gente tem ali 74% isso aqui a gente vai ver de uma outra maneira mais à frente e aí a maioria dos seus imóveis são AAA de padrão 86% dos seus imóveis ele tem os outros dois imóveis lá com padrão 13,5% padrão B esse ano não está tendo vencimento de contratos ano que vem vai ter 27% dos contratos vencendo e como o fundo já está com vacância eu acho que é esse aqui que é o cenário que está fazendo o fundo ficar depreciado o pessoal já está projetando para o futuro com medo de que aqui ocorra uma vacância e se essa vacância vier realmente ocorrer então o mercado já meio que se antecipa atualmente o fundo está sofrendo ainda pouco mas com essa vacância está impactando o fundo 2026 é um ponto de mais atenção ainda porque aí 50% dos contratos vencem e aí tem que se observar se vai vencer se os inquilinos vão desocupar e caso fique vazio a gestão vai conseguir recompor rapidamente então tudo isso são pontos de observação o prazo médio dos contratos do fundo é de mais ou menos 3 anos durante esse ano agora de 2024 60% dos contratos podem ter revisionais ou seja pode ser que o fundo consiga repassar a inflação e aumentar os contratos isso reflete de forma que os dividendos aumentem vamos ver se o fundo vai conseguir fazer dessa forma quando tem reajuste os reajustes ocorrem em abril maio e setembro são as maiores partes meses onde tem maior incidência de renovatórios aqui ele mostra os segmentos e-commerce, transporte, vestuário os segmentos dos inquilinos a vacância do fundo e o quanto o fundo recebeu então a gente vê o que o fundo recebe valores maiores aqui em março, maio, agosto e esses valores veio caindo então provavelmente depois da vacância diminuiu agora os valores maiores que ele recebia então a cada dois meses ele recebia valores um pouco maiores e esses valores vieram caindo e a vacância atualmente estabilizou-se no patamar de 7% a 8% entre vacância física e financeira aqui a gente vê os inquilinos do fundo e aqui é um ponto de atenção para fundos de tijolos isso é menos problemático mas sim tem que se observar hoje o mercado livre ele representa 36% das receitas do fundo seguido desse bravo aqui que representa mais 11,4% ou seja, esses dois inquilinos que estão ali representando mais de 10% do portfólio é um ponto de atenção porque se eles desocupam os imóveis aí pode causar um grande impacto nas receitas do fundo então isso é um ponto de atenção que tem que se observar é um ponto de risco do fundo ele tem os outros inquilinos com os percentuais bem bacanas e aqui a gente vê a disposição dos seus imóveis então no raio 30 o imóvel lá de Guarulhos até 60 km Cajamar que ele está mais próximo aqui do 30 aí tem os extremos que estão mais próximos do raio 90 então esses são os imóveis que o fundo possui aí mais abaixo aqui mercado secundário e negociações eu costumo pular e aqui eu vejo um ponto bem interessante que é a evolução do número de cotistas ele vem em uma crescente aí chegando atualmente ultrapassando 14 mil chegando a quase 15 mil cotistas mercado secundário a gente costuma pular essa parte e aqui a gente vê as taxas do fundo ao contrário de outras gestoras eles costumam colocar as taxas lá no final do relatório eles cobram 1% de gestão 0,18% de administração e 20% de performance se bater IPCA a média de IPCA mais a média do IMAB mais abaixo continuando aqui no relatório eles mostram os seus imóveis então aqui mostra 1 por 1 dos imóveis e onde fica vou passar rapidamente aqui nessa parte e aí a gente vai ver especificamente sobre o imóvel de desenvolvimento que é este aqui então o fundo tem uma participação de 2,82% o que eu acho que pode acontecer? como é um imóvel que está em desenvolvimento o fundo coloca uma renda agora e futuramente quando o imóvel estiver pronto concluído pode ser que ele vá lá e faça uma oferta por um percentual maior pelo que a gente viu nos imóveis que esse fundo participa ele participa ali com 50% no mínimo então acredito que ele esteja sendo construído nessa região aqui no mapa e quando esse imóvel ficar pronto pode ser que o fundo tente comprar um percentual maior dele aguardemos para ver mas por enquanto é uma posição pequena que o fundo tem no imóvel então pessoal o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam de forma gratuita e de forma financeira lá no canal Amo Dicas nós temos ebooks de português para concurso público adquirem e nos apoiem financeiramente vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos fiquem todos com Deus um bom dia uma boa tarde uma boa noite e fui beeeeeeeeeeeeee even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go I never answer to no man I still go 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 hustle hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave E aí